Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link, eu sou Bruno Meier. E eu, Ana Paula Couto. Neste episódio, o tema é o futuro dos investimentos. E no Lead Link de hoje, vamos receber Ana Karina, ex-CEO do Banco BMG e conselheira do 2W, Shopping Guatemi, Grupo Silvio Santos e Biolab. E recebemos também a Amanda Coura, diretora da Suno Asset. Obrigadíssimo pela presença aqui no Lead Link. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Amanda, começamos perguntando para você se o futuro dos investimentos são as ações sustentáveis. Bom, então vamos lá. Acho que quando a gente fala de investimentos, necessariamente a gente está falando de longo prazo. A gente está falando das pessoas guardarem dinheiros, começar a montar sua previdência, ter ali a sua renda passiva, além do seu trabalho, pensar na sua aposentadoria, nos seus filhos. Então, o investimento já é sinônimo de longo prazo. E quando a gente pensa em longo prazo, a gente começa a pensar em questões mais macro, de mundo, de meio ambiente. E a pauta de investimentos sustentáveis, a pauta ASG, está cada vez mais à tona nesse sentido. A gente tem iniciativas globais de fóruns debatendo várias iniciativas de países para a gente conseguir emitir menos gases carbônicos, mudar a matriz energética brasileira. E isso vai se destrinchando em várias iniciativas micro nos investimentos também. Então, temos empresas querendo cada vez mais mostrar suas estratégias ecológicas. A nível dos analistas, os analistas buscam empresas que englobem ali aspectos de governança, que coloquem em prática toda essa sustentabilidade. E temos também os investidores, né? Cada vez mais aumentando o número de investidores, buscando aí opções de investimento que façam sentido a nível de retorno, mas também para as ambições que eles buscam no longo prazo, né? E o investimento vem à tona nisso junto com a pauta da sustentabilidade. Então, eu não tenho dúvida que essa pauta vai ser cada vez mais quente e mais presente aí nos investimentos. Ana, você é conselheira de quatro empresas, e eu esqueci, inclusive, de citar que você é conselheira de auditoria ali do Banco Carrefour. Como é que é lidar com empresas tão distintas e em setores tão distintos? Porque você vai do setor farmacêutico, do grupo de mídia, né? Grupo Silvio Santos, a uma rede de shopping centers como o Iguatemi. Como é que é lidar com negócios tão distintos? Ah, uma boa pergunta, Bruno. Primeiro que a gente tem que pensar no papel do conselho, né? Qual que é o papel do conselho? Gostei muito do que a Amanda colocou, que quando a gente pensa em investimento, a gente pensa em longo prazo, e pensa em sustentabilidade. E o conselho tem um papel, uma palavra que eu gosto, é stewardship, né? De apoiar, de olhar quão sustentável é essa organização. Então, assim, pensar na toda parte de compliance, de risco, toda a segurança dessa organização. A outra, investimentos. Os investimentos da organização, daquela empresa, para onde vai, qual que é a sua estratégia, onde vai alocar os seus recursos, e como você garante isso no longo prazo. Se você tem a cultura adequada, você tem a estratégia de pessoas, os profissionais adequados para essa função. Então, entra risco, performance, estratégia, investimento. Então, isso é um conhecimento importante que o conselho precisa aportar para ter esse papel de aconselhador e guardião também da organização, essa combinação disso. Então, se você olha os diferentes setores, eles têm muitas características comuns. São negócios que precisam ser sustentáveis ao longo do tempo e que o conselho precisa trabalhar muito bem com os executivos de forma a garantir que esses negócios tenham uma longevidade. Adorei muito essa visão de investimento e longevidade. Porque sustentável é isso, né? Você garantir... A longevidade do negócio, né? É mais difícil lidar com empresa de capital aberto ou empresa familiar? As duas têm sua idiosincrasia, digamos, né? Então, eu acho que o papel do conselho sempre vai ser, independente de ser capital aberto ou não, ou familiar, você pode ser capital aberto com controle familiar, também tem esse olhar, que tem um monte de empresa no Brasil. O papel do conselho é sempre olhar realmente como as decisões estão sendo tomadas, como melhorar a qualidade de tomada de decisão, como aconselhar o management, os executivos. E quando você tem um controle familiar, também essa boa discussão, o conselheiro independente, ele tem que ter uma boa discussão com os acionistas. Então, isso... Então, assim, não tem mais fácil, não. Assim, tem diferentes... Tem muita gente que fala que é melhor abrir o capital, que aí fica mais fácil você garantir boas práticas de governança. Mas eu conheço muitas empresas que têm boas práticas de governança de capital fechado. Então, o importante é como é que você fomenta essas boas práticas de governança. O Bruno começou falando já em trajetória e eu vou pegar esse gancho. Você foi uma das primeiras mulheres à frente de um banco, né? Nos conta um pouco desse desafio e de como foi eu chegar lá. Eu fiz a minha carreira praticamente inteira, inicial, né? Primeira fase... Eu falo que eu estou na terceira... Na terceira fase, né? Então, na primeira fase, eu fui da McKinsey, que é uma consultoria estratégica global. Fiquei lá por quase 19 anos, nove anos e pouco como sócia. E por ter um histórico de formação mais analítico, eu acabei caindo mais forte. Lá no início, em 2000, na prática de finanças e atuei bastante aconselhando muitas instituições financeiras. Além disso, na McKinsey, até para os outros setores, né? Eu também liderei a prática de organização e uma série de coisas que eu pude permear para outros setores também e outros temas. Mas muito forte instituições financeiras. Eu pensei em sair da McKinsey, eu estava... queria atuar mais em conselho, eu gosto muito desse papel diversificado e quanto o conselho pode aportar valor. Eu recebi um convite para ser presidente do conselho, do Banco BMG. Achei que era um bom momento, depois de quase 19 anos de McKinsey, saí. O BMG tinha sido meu cliente, né? O cliente da McKinsey, em 2018. Esse convite foi no início de 2019. E eu saí como... Talvez não era ainda meu momento para estar em conselho. Talvez eu fui uma presidente de conselho muito atuante. E eu recebi o convite mais para o final do ano, logo depois do IPO, do Banco, para assumir como CEO e liderar uma transformação do Banco. Então, foi natural. Eu já estava... É quase que um recrutamento natural. Eu estava lá dentro já há nove meses, né? Já me conheciam bem. Fora um ano anterior que eles me conheciam como consultora. E eu tinha esse plano depois de fazer essa transformação e depois atuar em conselhos. Então, foi esse o processo. Olhando de fora, parece que são rupturas, mas foi muito suave, muito natural. Mas você falou rapidamente dos vários setores que você atua, né? Como é que você se atualiza? Porque, assim, fazer parte do conselho é de uma responsabilidade tremenda, né? Porque as diretrizes de uma organização vêm de um conselho de administração. Como é que você se atualiza para o setor farmacêutico? Daqui a pouco, de mídia? Daqui a pouco, de shopping center? Porque é uma tremenda responsabilidade. São negócios. A gente tem que pensar nesse papel dos negócios. Existe uma discussão muito forte de se tem que ter conselheiros especialistas ou conselheiros de negócios, né? Eu acredito que esse papel de negócios é muito importante. Eu estou sempre... As próprias empresas fomentam muito... Tem as discussões estratégicas, a gente traz pessoas para falar sobre o setor, a gente participa de reuniões dentro da organização sobre o setor, e está sempre lendo e acompanhando o que está acontecendo nos negócios. Então, vamos lembrar que pode parecer muitos, mas você tem uma reunião por mês. Ah, tem outro ponto importantíssimo. Os conselhos, eles também têm comitês. E muitas dessas organizações, eu estou nos principais comitês. No comitê, você consegue aprofundar muito mais sobre temas específicos. Isso também ajuda. E sobram vários outros momentos no mês, ao longo do tempo, para você continuar lendo, se atualizando, conversar com os executivos. É super importante. Você ter conversas... Ouvir o executivo, o que ele está buscando, o que ele está querendo. É, o CEO, mas realmente ouvir os executivos na organização. Então, é importante você, de fato, respirar aquela organização, ouvir e se atualizar de negócios como um todo. Amanda, como você avalia a confiança do mercado nos investimentos sustentáveis? Acho que os investidores estão aprendendo como analisar empresas que realmente são sustentáveis. Até porque é difícil de você olhar para uma empresa e falar, poxa, como é que eu descubro se essa empresa é sustentável? Hoje, o investidor tem que abrir ali documentos que a empresa publica anualmente, tem que participar de reuniões de relacionamento com investidores. E muitas vezes, quem está começando, ou quem até já está no mercado financeiro há um tempo, não vai estando no micro. Era o que você estava comentando, participa ali dos conselhos, vai falando com os donos da empresa, vai entrando no micro do negócio. O investidor tem quase quem entrar no micro da empresa para entender também o que ela está fazendo ali, de sustentabilidade. Mas para as empresas, por que para a empresa é tão importante? Se você é mais sustentável e está preocupado com o longo prazo, isso quer dizer diminuição de risco. Então, empresas que seguem práticas ASG, que se preocupam com essa questão de conselho, de governança, elas necessariamente ficam mais baratas para pegar dívida, por exemplo, porque seguem uma série de diretrizes, que traz ali uma solidez maior para ela e menos risco, o investidor gosta disso. As finanças modernas falam, os investidores hoje, eles são totalmente irracionais. Então, eles buscam ali a percepção de risco é super importante. Então, isso que eu queria entrar. Hoje, a realidade de hoje, do investidor, vamos pegar do investidor brasileiro. Você acha que ele coloca a sustentabilidade como prioridade na hora de investir numa empresa? Olha, eu acho que ainda não. A gente tinha, em 2015, quando o juros ainda estava alto aqui no Brasil, a gente tinha mais ou menos uns 200 mil investidores na Bolsa. Em 2017, o juros já... Isso é pessoa física? Isso é pessoa física. Pessoa física, 200 mil. 200 mil. Em 2015. Em 2017, o juros caiu para 6%. Caiu bastante. O número continuou basicamente estático. Quando a gente começou ali 2018, 2019, até 2020, aí sim é que a gente começou a ter um aumento de número de investidores. Hoje, são 4 milhões. Mas vamos pensar que isso começou a acontecer lá em 2018. Então, o histórico de pessoas físicas aprendendo a investir ainda é muito recente. O pessoal está aprendendo o que é renda variável, o que são dividendos, o que são bonificações de ações. Na Bolsa mesmo, a gente tem uma representatividade ainda pequena de empresas. São 400 empresas, mais ou menos. Então, o mercado brasileiro, querendo ou não, ainda é muito novo. Os investidores pessoas físicas nem se falam. Hoje, eu entendo que eles ainda estão aprendendo a investir, aprendendo as sofisticações do mercado para aí sim começar a cobrar das empresas, de onde eles colocam o dinheiro, ações mais sustentáveis, reportar melhor isso, questões de governança. é muito difícil o investidor pessoa física entender a importância de uma conselheira, por exemplo, ainda mais uma conselheira que aconselha empresas diferentes. Acho que isso traz para a empresa uma abertura de leque, mas o investidor pessoa física ainda está aprendendo o básico. Acho que essa é a minha percepção, mas hoje, com tanto acesso e com essas pautas ficando mais latente, eu acredito que essa curva seja exponencial, assim como o número de CPFs cresceu tão exponencialmente na Bolsa. Esse é o ponto, é exatamente isso que eu queria saber nesse momento, como isso acontece. Como rentabilidade e risco são abordados e são considerados nessa decisão para o investimento sustentável, nesse momento, de que forma isso acontece? As empresas que seguem uma agenda de sustentabilidade, seja a nível ali de governança, estabelecendo práticas, ou a nível de vou pegar uma dívida, um green bond, que a gente fala uma dívida verde ali, normalmente de renda fixa, são empresas que estão pegando essas medidas, mas essas medidas de sustentabilidade não são medidas de curto prazo, elas são de médio a longo prazo, toda uma agenda ali que a empresa tem para promover essas mudanças. Então, a agenda sustentável, ela tem um pouco isso que joga contra, as empresas que estão seguindo a sustentabilidade, não é que em um ano elas já vão colher todos esses frutos, é um projeto ali da empresa, de posicionamento, de impacto, e isso deve vir seguido de uma valorização. Então, eu entendo que tem essas vezes quebra de expectativa, mas que tem a ver também com os investidores irem conhecendo mais do mercado, se você está investindo, você tem que ter um horizonte maior de investimento, e entendendo isso, dá espaço para essas empresas maturarem mais essa agenda de sustentabilidade também. Vocês como duas lideranças do setor financeiro brasileiro, a Ana, que foi a primeira CEO aí de banco no país, eu queria entender o papel da mulher nesse setor, se está crescendo, se tem dificuldades, a gente, vamos falar o básico, o simples, que é um setor, sempre foi um setor extremamente masculino. A gente observa que tem alguns dados que mostram a cada 100 homens promovidos, 87 mulheres são promovidas, aí tem um outro dado que fala que por causa da pandemia você ia ter equidade de gênero em 100 anos, agora vai ser 131, acontece que se você combina os dois dados, vai ser infinito, não vai ser em 131, então assim, o fato é que tem muita oportunidade, eu trabalho muito, acredito muito na equidade, porque quando a gente pensa na diversidade de opiniões, de histórias, de backgrounds, ajuda muito a tomada de decisão, então não tem sentido, porque não, você não tem uma equidade, então tanto o setor financeiro como o setor de energia ainda tem um caminho aí, mas o setor financeiro está até um pouco mais avançado que o de energia, tem um caminho aí de trabalhar essa equidade de gênero, a diversidade como um todo, não só de gênero. Mas Ana, na sua trajetória que é notável, o que você acredita como o principal fator da sua ascensão? Olha, eu vou falar, acho que eu trabalho como a Mackenzie olha esse tema, quando eu entrei tinha um número pequeno de mulheres, mas a Mackenzie sempre fomentou muito você ter mais diversidade, não chegou lá, tem uma jornada que eles precisam também caminhar, mas eu sempre tive um ambiente em que eu tive muita mentoria, eu tive apoio, quando eu tive filha, funcionou, voltar e fazer minha carteira de clientes de novo e tudo, então assim, eu tive um apoio necessário ao longo dessa minha carreira, eu até acho que talvez eu tenha tido essa posição depois de CEO de um banco, talvez por não ter sido originária do sistema financeiro, mas assim, de uma consultoria, acho que eu andei em paralelo, servindo o sistema financeiro, atuando na consultoria no setor financeiro, mas ainda muito lateral, você criar um ambiente que tenha de fato essas mentorias, essas oportunidades, entenda o seu momento de vida, isso é muito importante para funcionar, sem ações positivas, aquele número que eu falei antes não vai mudar, não sei, Amanda, como é que você enxerga? É muito parecido, eu também participei de várias discussões no mês da mulher, que é muito legal, a gente vê outras mulheres se posicionando e trazendo isso dos mercados que elas trabalham, e assim, eu tenho, óbvio, um histórico muito menor do que o da Ana, eu tenho aqui 10 anos quase de carreira, e eu nunca trabalhei em lugares com outras mulheres, assim, para mim foi uma dificuldade sempre com homens, sempre com homens, seja com chefes homens, com pares homens, para não falar nunca, uma vez eu tive uma analista de um time meu, uma mulher, a única vez na minha vida, então eu sinto que existem dados, está melhorando, mas no dia a dia ainda é muito pouco, né, eu acho que falta exemplos assim mesmo, né, são ambientes muito machistas, eu acho que tem um histórico muito grande de homens ali, e as mulheres, a gente está fazendo um processo seletivo lá no Assuno, né, eu falo, não, gente, a gente tem que trazer uma mulher para a Asset, pelo amor de Deus, e é difícil até das mulheres se inscreverem no processo seletivo. esse é o ponto, né, isso faz parte da minha pergunta também, como está o interesse das mulheres realmente nesses dois setores, você citou também o Energia, né, tem interesse das mulheres nesses dois setores financeiros, eu imagino que esteja aumentando no setor financeiro, né? Ah, sim, está aumentando, assim, eu vejo poucas mulheres, se a gente compara a quantidade de inscritas, né, por exemplo, em processo seletivo, muito mais homens do que mulheres, que eu acho que ainda tem um pouco disso, né, os exemplos, o ambiente ainda é um pouco machista, né, isso está começando a mudar, mas a gente está vendo isso mais latente agora, então eu sinto que é algo estrutural, assim, sabe, do começo a gente já tem um interesse menor, está aumentando, né, e aí a importância da gente ter fóruns que encoragem, que realmente façam questão, né, não, essa vaga, vamos ter que ter uma mulher necessariamente, para começar a ter mais representatividade. Se você não tem ações positivas em todos os momentos, não vai mudar, então, assim, ah, tem mais currículo de homem, de mulher, trabalhe a organização para que estimule que venha um currículo de mulheres, porque quantas mulheres formando, aí, quantas mulheres preparadas, então não tem porquê não ter os 50-50 de currículos femininos e masculinos, então, ali é fomentar, para o seu recrutamento, olha, no recrutamento, você já vai, para cada vaga, vamos garantir que a gente tem o mesmo número de currículos, tanto de mulheres e de homens, depois você tem que pensar ao longo da carreira, o que muda, por que é que você perde tanta mulher no nível gerencial, porque isso também bate com o período em que a gente, muitas viram mães, então, como é que é? Ainda tem esse preconceito de empresas? Eu não sei se tem preconceito, eu acho que tem, mas eu não sei se tanto é o preconceito, mas é o momento de vida... Não sei se a palavra certa é preconceito, de você, por exemplo, de uma empresa contratar, sei lá, uma mulher com 30 anos já pensando que ela pode engravidar e vai ficar muito tempo fora da empresa. Eu não sei se tem, se isso é um viés inconsciente ou consciente. Ah, tá. Eu acho que é mais um viés inconsciente, em que, principalmente, no retorno da licença-maternidade. É um período não simples, assim, para uma mãe. Então, esse viés inconsciente ainda existe, sim. Eu não vejo ninguém falando para mim, assim, pessoalmente, acho que não falaria para mim isso, mas, assim, não vamos contratar a mulher... você, como conselheira dessas super empresas que você trabalha, eu não falaria, certamente. Mas a gente percebe o viés inconsciente, não necessariamente nas empresas que eu estou, não é isso, eu estou falando de maneira geral no mercado. Um viés inconsciente de olhar a carreira como um todo. Eu estava esses dias num grupo, eu tenho um grupo de amigos, a gente estava falando, todo mundo atua, todos os executivos ou ex-executivos, e tinha saído uma pesquisa recente da McKinsey, uma atualização de uma pesquisa da McKinsey que fala que empresas mais diversificadas tendem a ter melhor resultado. Empresas diversificadas de negócios, isso também, empresas com maior diversidade tendem a ter melhor resultado. E aí começou aquela discussão, ah, não está estatisticamente relevante, nos dá onde vem e tudo. Falei, gente, independente de se é estatisticamente relevante ou não, vocês já viram algum estudo dizendo que empresa com muita diversidade dá menos resultado? Tem o pior resultado? Então, não tem. Então, por que não? Por que não fazer isso? Por que não seguir esse caminho da gente ter uma maior diversidade dentro da organização? Não tem nada que impeça, é uma questão de você acreditar que isso é importante. Nós estamos falando de empresas, de organizações, de carreira. E do outro lado, a cartela de clientes, tem muito investidor hoje em dia? Ou ainda o número de investidores homens é bem maior? Ah, muito maior investidores homens também. Sabe que tem um raio-x que a Ambima faz, que é super legal, ela publica todos os anos e mostra isso, né? Que tipo de investidor, faixa etária, lugares do Brasil, no mapa de calor, e essa diferença de homens e mulheres. E esmagadoramente ainda homens, tem mulheres se interessando, acho que, até me fizeram essa pergunta em um desses fóruns, né? Eu acho que tem todo um histórico também, isso nosso, de Brasil, que a gente carrega, de mulheres começaram depois do mercado de trabalho, hoje ainda tem uma questão de salários, que é muito gritante, de diferença salarial, então mulher cuida muito de casa, tá ali acolhendo os filhos, tem muitas mães solteiras, então quando você pensar o que sobra pra mulher investir, por esse histórico que a gente carrega, os homens começaram antes, então hoje são mais representativos. Isso eu acho que é uma mudança também gradual, mas os números ainda são esmagadores, masculinos de investidores. Investimento é pra todo mundo, Ana? Ou se não é ainda, como é que se cria, se incentiva essa cultura financeira no brasileiro? Eu acho que todo mundo tem que pensar em investir, investimento não necessariamente tem que ser em renda variável, mas você guardar, você guardar pro futuro, deveria ser pra todo mundo. Todo mundo tem que pensar nisso, porque a gente, e desde jovem, você já tem que pensar como é que é, o que é que você separa, como é que você vai fazer isso, qual é o seu perfil, quando você vai precisar desse dinheiro, ao longo da vida, acho que a Amanda pode até falar mais aqui, ao longo da vida, às vezes você precisa, pra momentos da verdade, que eu digo, casa própria, carro, e tudo, mas vou pensar depois, quando você tiver, quiser diminuir um pouco o ritmo, né, o que é que você tem guardado, então o investimento deveria ser pra todo mundo, todo mundo tem que pensar, e voltando nesse assunto, realmente as mulheres tendem a investir menos, não necessariamente poupar, mas é investir menos, então como é que é que você estimula que todo mundo pense nessa direção? Talvez no ambiente escolar, começando lá? É isso que eu ia falar, tem um X da questão, que é a educação financeira, né, que não é levada a sério no Brasil, né? É algo quase crônico, né, assim, eu sinto que hoje, eu tenho vários amigos, amigos e amigas, irmãos, minha família, que eles não entendem como que eu ia começar a investir, ah, mas eu abro uma conta onde, né, o que que é corretora, mas eu tenho que tirar o meu dinheiro do banco e colocar aqui, mas o que que acontece daí, né, em que ativo que eu invito? Eles falam em poupança ainda? Cara, eu acho que, assim, as pessoas mais antigas ainda falam... Porque o trilhão da poupança ainda tá lá. Não, e a caderneta de poupança, se você abrir esse raio-x da Ambima, é o maior investimento dos brasileiros, número um, ainda é caderneta de poupança, né? Porque entendem, porque é fácil, né? E por que ficar parado no banco, né? Assim, muitas pessoas não sabem o que são corretoras, tem medo mesmo de abrir uma conta e mandar dinheiro pra uma instituição que você nunca ouviu falar, então, eu acho que é algo crônico, sabe? Deveria começar nas escolas, educação financeira, é um tema difícil, né? Quando você começa a explorar os vários tipos de investimentos possíveis, e aí é isso, não precisa nem ser em renda variável, né? Mas e renda fixa? Ah, o que que é renda fixa? O que que é uma renda fixa de banco, né? As pessoas ainda não conhecem, então, acho que é uma trajetória de conhecimento dessas opções que deveria começar mais cedo, porque daí despertaria essa mentalidade de poupador. Na escola pública, por exemplo? Acho que é uma escola como um todo. Todas as escolas. Eu achei muito interessante nesse painel que eu estava semana passada, que duas panelistas contando que elas estão, de fato, pra melhorar a equidade de gênero, elas estão trabalhando muito na educação financeira pras mulheres, ensinando as mulheres a investir, ensinando o simples, o básico, essa sopa de letrinha, né? Que a gente fala renda fixa, renda variável, mas aí você vai assim, que são letras, CDB, e vai então, pré, pós. Então, até pouco tempo, você falava de poupança e pronto, agora você tem, você abre lá o que o banco te oferece, tem uma sopa de letrinhas, digamos. Eu gostei muito dessa iniciativa, porque realmente foi percebido que você tinha um número menor de mulheres investindo, não poupando, mas investindo, digamos, vou mudar esse olhar. É porque tem isso, deixar bem claro, que a poupança não é investimento, a poupança, o dinheiro fica lá, é parado, é considerado investimento? Tem um retorno, mas vou falar que não tem retorno, a gente estaria mentindo. se comparar com outro, sei lá, com uma... É pior, é pior. Você não é, não seria necessariamente a melhor forma de você aplicar o seu dinheiro, né? Acho que a Amanda pode trazer bastante conhecimento aqui, a melhor forma de você aplicar o seu dinheiro. Mas você tem que trazer uma educação financeira para aprender a investir. E não só a gente tem para investimento, mas também para crédito. Tem várias formas de você pegar crédito que também precisa de uma educação financeira para usar, para você ser um empreendedor, para abrir sua pequena empresa. Qual o caminho para fazer isso também requer uma educação financeira. Então, tanto para investimento quanto para crédito, sem começar na escola, mas hoje, colocando na escola, já deveria acontecer, vai demorar alguns anos. Então, você tem que suprir essa lacuna, já trabalhando, trazendo muitas iniciativas de educação financeira para que a turma aprenda a fazer investimento e também a pegar crédito. Quando que começou esse interesse de vocês no mundo dos investimentos? Não só de investir, mas sobretudo de trabalhar nesse mundo. Olha, eu fiz administração na faculdade e na minha faculdade a partir, eram quatro anos, no terceiro ano você tinha que escolher uma área de especialização. E aí tinham várias áreas e uma delas era finanças. E o meu irmão tinha feito finanças, sempre gostou muito. Eram as matérias na faculdade que eu mais gostava, que eu mais tinha proximidade, que mais me deixavam curiosas. E aí comecei a fazer várias eletivas, essa especialização eram via eletivas, que são matérias extras, todas de finanças. E eu fui me apaixonando, fui descobrindo. Foi inclusive nessa época que eu aprendi de investimentos, até então eu não investia também em nada. E aí saindo da faculdade eu fui buscando no mercado de trabalho opções que eram próximas dessa área que eu me especializei, que eu gostava. então pra mim começou na faculdade, mas porque na minha faculdade tinha essa opção, senão na minha cabeça eu pensaria em seguir uma carreira mais administrativa mesmo, mais de empresa. Então a faculdade me abriu esse leque, eu sou do interior de São Paulo, eu nem conhecia esse mundo, pra mim foi muito diferente e a partir, isso que eu gostei muito e que eu acho que se as pessoas estivessem em contato mais cedo, você fica encantado conhecendo as coisas e entendendo, né, o que é poupar, o que é investir, como isso te dá de retorno, as opções que existem. Então eu lembro que isso me despertava muito curiosidade, falei, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer uma carreira nisso, tanto que foi minha carreira inteira no mercado financeiro, mas comigo começou na faculdade. Amanda, falando de investimentos em 2024, quais setores estão crescendo, estão bombando e as ações sustentáveis, que a gente começou o programa falando delas, elas tendem a se valorizar mais do que os outros investimentos? Então vamos lá, primeiro de setores, eu acho que desde o ano passado, né, a gente tem o setor agro assim muito em pauta, principalmente porque o agro ainda tem pouca representatividade de investimentos, se a gente pega na bolsa, são poucas empresas que são listadas que são do agronegócio especificamente, outras opções de investimento estão ficando cada vez mais populares agora, a gente teve os fiagros desde 2021, que é um fundo de investimento do agronegócio, cotas ali para investir super democráticas, a partir de 10 reais, então acho que o segmento agro ele está se aproximando cada vez mais do mercado de capitais, porque houve um distanciamento histórico também, né, do interior, de ficar mais marginalizado, e aí principalmente na pandemia, né, que a gente começou a ver a balança comercial do Brasil agro, se você pega um recorte dos últimos 10 anos, se não fosse o agronegócio, o PIB brasileiro não daria positivo, né, isso começou a ficar cada vez mais latente quando a gente começou a ter pandemia, né, Brasil alimentando o mundo, guerras, né, enfim, a gente se posicionando cada vez mais como um grande exportador de alimentos, né, então o agro começou a ter mais necessidade de financiamento, por esse impacto cada vez maior a nível mundial, e aí o mercado financeiro teve que ir se aproximando do agro, o agro do mercado financeiro, então esse é um setor que eu acho que ainda tem muito a se desenvolver, ainda tem muito empréstimos informal no agronegócio, que é o que a gente chama de barter, que são trocas com juros extremamente abusivos, e o agro precisa de muito investimento para alimentar esses 7 trilhões, né, de pessoas aqui que a gente tem no mundo, né, então o agro acho que é um setor bastante potencial, é bem descorrelacionado, né, de outros setores, traz uma segurança maior para a carteira do investidor, e além de agronegócio e infraestrutura, né, a gente vê bastante, até falando de iniciativas ASG sustentáveis, muito investimento em matriz elétrica, né, principalmente, então a gente tem visto cada vez mais FIPs, né, ou até debêntures, títulos de renda fixa, que estão se dedicando a fomentar essa mudança nossa de matriz, né, para a gente, Brasil, né, o Brasil, ele é beneficiado por todos os tipos de matriz que você imagina, né, assim, eólica, hidrelétrica, solar, né, o Brasil é enorme, então a gente vê cada vez mais opções de investimento nesse segmento também, eu diria que agro e infra são setores, tanto a nível de setor e na economia, quanto opções de investimento, que são bastante potenciais, e são setores que carregam cada vez mais bandeiras de sustentabilidade, né, no agro nem se falha, o Brasil está tendo cada vez mais dificuldade de exportar, caso as empresas não tenham selos, né, e infraestrutura, a gente já saturou as hidrelétricas, né, a gente está pensando cada vez mais em opções renováveis, né, que por si só, já tem toda essa pegada de ASG, então acho que os dois setores, além de potenciais, corroboram para toda essa bandeira, né, de sustentabilidade também. Isso que a Amanda está falando tem tudo a ver com o seu negócio na 2W, na 2W, porque vocês estão super imersos na questão do mercado livre de energia, né, eu queria que você explicasse isso, queria que você falasse da EcoBendo, o que é a EcoBank? Tá, vamos lá, uma das empresas que eu sou presidente do conselho chama a 2W, a EcoBank, e a 2W é uma empresa que começou com uma comercializadora de energia e que montou os seus parques eólicos, então uma geradora hoje também, e está fazendo um trabalho muito interessante que eu chamo de democratização do mercado de energia livre, porque a legislação vem evoluindo e até dezembro do ano passado você tinha só grandes empresas que tinham acesso ao mercado de energia livre, e agora você já tem médias empresas, pequenas, grandes, médias empresas, então aumenta aí, a gente está falando agora de centenas de milhares, aumenta bastante o número de empresas que não tem conhecimento de como é que é que você realmente pode entrar no mercado livre de energia e quais são os benefícios, né, então a gente está falando de padarias, de postos de gasolina, de gráfica, que pode entrar no mercado livre, A2W, ela trabalha levando isso, levando, oferecendo, então trabalha com parceiros bastante pulverizado para chegar nas empresas, médias empresas e explicar, e tem muitos benefícios, um, no mercado, você pode escolher que tipo de energia, então se você tem o olhar mais sustentável, você pode falar eu quero estar no mercado livre de energia e de energia renovável, esse perfil de energia que eu quero e a A2W também leva não só entrar no mercado livre de energia, levar essas empresas, mas também traz serviços de valor agregado que ensinar a empresa a ser mais sustentável, ensinar a empresa a medir sua emissão de carbono e como que pode dar consultoria de como é que pode reduzir a chegar para carbono zero, emissão zero, isso, quando a gente fala de grandes empresas é uma coisa, mas quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, você está levando uma educação de como você pode atuar de uma forma mais sustentável para o meio ambiente ali, na padaria, na gráfica, isso é muito interessante. E como acontece essa dinâmica, vocês levam essa informação ou as pequenas e médias procuram essa informação a partir de vocês? Hoje em dia ainda, está muito recente, então hoje em dia ainda você leva mais do que eles buscam. Tem outros concorrentes da 2W fazendo isso também, então chegando, é algo que aconteceu com essa virada de chave de janeiro de 24, onde essas empresas já podem ter acesso ao mercado livre de energia, mas tem um lado educacional muito grande, porque o ideal é chegar na pessoa física, não é? Assim, acho que está tendo uma discussão aí de quando que você vai abrir o mercado livre de energia como um todo, mas a ideia é você estar preparado para conseguir chegar na sua casa, na sua casa, na minha, na Amanda, para a gente poder escolher qual que é a energia que a gente quer, qual a matriz energética que a gente quer ter na nossa casa. Então tem um trabalho importante de você levar essa educação, isso é mais forte você levando do que ainda procura, porque quão recente é esse assunto? Sempre pensaram que isso era assunto para grandes empresas da vida, não para... E assunto muito mais para frente, e está acontecendo agora, não é? Está acontecendo agora, e você olha em outros países, você pode escolher onde você vai comprar energia no seu app. Você tem países que você fala, eu quero aqui dessa forma, essa matriz energética dessa forma, aqui você escolhe. Porque uma coisa, a energia que chega na sua casa, a coisa é distribuidora, na sua conta vem essas duas coisas, é que a gente não percebe, a gente acha que é uma coisa só. Então, no mercado livre, você pode realmente saber qual fornecedor que eu quero. Mas qual é a chance disso ter no Brasil? Esse aplicativo que você acabou de relatar? isso agora foi para pequenas e médias, pequenas e grandes e médias empresas. Mas tem uma discussão importante acontecendo nesse momento aí, no ambiente regulatório, para quando isso deveria chegar. Quando chegar na pessoa física, o ideal é que você já tenha apps e educação para você fazer isso. Eu espero que não demore. Mas já teve discussão se é 2027, já teve discussão se é mais para frente, se vem antes, está em discussão. Ana, a gente, no começo do programa, a gente falou sobre a vasta, os vastos setores totalmente distintos que você faz parte dos conselhos, você já participou de outros conselhos, sempre nas mais variadas tipos de negócios. E você falou em uma das respostas que você escuta, um dos seus trabalhos é escutar o empresário, é escutar o senhor, é escutar o líder. nessa sua trajetória toda, e você pode falar também dessas cinco que você está atualmente, o que você mais escuta dos empresários, empresárias, líderes de empresas no Brasil? Acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, tem toda uma inovação aí, o mundo está andando super rápido. Então, pode ser lugar comum, mas não dá para a gente não falar de inteligência artificial. De inteligência artificial, imagino. Esse é um assunto importante, e os dois lados disso. Então, tem uma discussão importante no conselho, que quando a gente fala de digitalização, que foi a primeira onda agora, principalmente a pandemia acelerou essa onda, foi a digitalização, muito forte. de agora, a inteligência artificial. Tem um outro lado, que são os riscos cibernéticos todos que vêm por trás. Então, tem uma discussão aqui com a segurança tecnológica. E o conselho não pode se furtar a não discutir isso. Isso pode ser em qualquer setor. Você tem que falar, você digitalizou, quanto mais digitalizado você está, mais exposto você está. Então, tem a inovação em si, como que você, se você de fato já sufou, executou a primeira onda da digitalização. Um outro assunto importante, como é que você está utilizando com dados, como é que você está trabalhando com seu analytics, que inteligência de dados que você está tirando, como é que você está fazendo com isso. E a inteligência artificial. Toda a segurança que tem por trás dos riscos envolvidos. Esses são assuntos independentes de setores e que você ouve, que você lê sobre isso, que você tem que trazer especialistas para ajudarem na discussão. Esse é um tema. Tem um outro tema importante, não falando de investimentos em ações, mas investimentos das empresas. Como é que eu vou investir meu capital? Vou investir aonde? Como é que eu vou, o que eu tenho que fazer no curto prazo, mas o que eu vou investir hoje que vai garantir a sustentabilidade do negócio? Então, isso é uma discussão estratégica muito importante. Quando a gente falou de investimento aqui, eu pensei muito isso. Investimento das empresas, investimento de capital. Esse é um outro assunto. Tem um assunto também de pessoas. Qual que é a cultura da organização? Se a gente tem as pessoas certas, como toda essa evolução tecnológica, você tem que trazer uma sofisticação que as pessoas precisam ter. Como é que você traz o treinamento na organização? Você vai conseguir... o mercado não tem gente pronta para todas as empresas, para toda essa inovação. Então, como é que você vai preparar os seus colaboradores para isso? Então, tem temas que são... Outro tema, auditoria. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Olhar auditoria, compliance. Auditoria e compliance, independente do setor, você tem que ter... Você tem que olhar e garantir que você tem. Você está complying, né? com tudo. Então, apesar de parecer que são setores diferentes, os assuntos são muito parecidos. Quem são referências no mundo dos negócios para vocês? Olha, eu gosto muito da Camila, que é uma investidora anjo. Não sei se vocês já viram ela. Ela até participa, às vezes, do Shark Tank. Ela é uma investidora, tem uma gestora que investe só em empresas early stage e também em muitas empresas diferentes. Então, eu acho que ela é uma pessoa que tem esse dom, sabe? De pegar projetos ou empresas que estão muito no começo, linkar isso É o feeling ali do que pode... É o feeling do negócio, do mercado, né? Acho que muito atenta a essas tendências inovadoras que tem hoje e conseguem fazer as empresas surfar e crescer muito no negócio, né? Eu participo de vários painéis que ela dá, ela faz várias palestras online, o próprio LinkedIn dela é muito ativo, né? Então, ela ensina bastante essa raiz empreendedora dentro dos negócios, né? Eu, desde que virei diretora da Asset, a gente se preocupa muito com investimento, óbvio, mas a gente se preocupa muito com tudo isso que a Ana está falando agora, né? Você tem que ter essa noção cada vez mais da sua empresa, né? Ali do time que está dentro dela, se a gente está indo para a direção certa ou não. Então, acho que ela é uma pessoa que empodera muito isso nesse sentido. dela é... Eu sou muito fã, assim, acompanho bastante o trabalho dela. E, Ana, deu tempo para pensar? Não, tem muita gente que eu gosto. Referência, não sei se eu gosto da Camila também. Uma pessoa que eu gosto, agora, que foi CEO muitos anos, que eu gostava muito do modelo de gestão que ele fazia, foi o Roberto Setúbal, eu achava... Roberto Setúbal. Eu achava bem interessante. Pensando no passado, a gente está falando só para frente, né? Mas eu achei que era um nome interessante. Do Itaú, né? Do Itaú. Tem um conselheiro que trabalha comigo. Coincidentemente, a gente está em dois conselhos. Eu gosto muito da forma como ele se reinventou, como ele é antenado em toda a parte digital, que é o João Bezerra. Acabando a entrevista, eu vou lembrar de outros 20. Tem muita gente no Brasil, muita gente boa no Brasil. Tem muita gente boa no Brasil. Muita gente boa. Essa é outra coisa legal dos conselhos. O tanto que eu aprendo com os meus outros colegas conselheiros, minhas colegas e os colegas conselheiros. Então, não é só com os executivos, mas ali a própria dinâmica, o que você aprende com os colegas que estão ali. Você fala, nossa, que legal. Muito. Então, acho que o importante é estar aberto a ouvir e a procurar, né? Ana, você falou uma coisa que eu achei super interessante e fiquei pensando qual seria a solução que vocês, nos conselhos que você participa, vocês devem estar colocando na mesa. E gostaria de saber qual seria a solução. Treinamento, porque existe um gap, inteligência artificial generativa, veio com toda a força. Existem superescolas, mas elas são minoria, porque a maioria não vai ter todo esse aprendizado. E como é que se capacita o profissional para as empresas? Como as empresas estão lidando com essa preocupação? Qual é a solução que elas estão pensando? Tem algumas soluções. Eu acho que tirar do ambiente da empresa para capacitar e voltar é muito mais complicado. Então, você tem que pensar como é que você traz pílulas de conhecimento e combina com o aprendizado do dia a dia. Então, realmente, trazer pessoas, trazer outras pessoas para complementarem as habilidades internas na organização, trazer um conjunto de pílulas de conhecimento, garantir um processo mais forte de mentoria, aprendizado, aprendizagem contínua dentro da empresa e trazer também conhecimento online, conhecimento... Quando eu falo das pílulas, vem um pouco isso, né? Como é que você procura e leva para dentro da organização o conhecimento adequado para aquela pessoa. Mas, se você não fomentar esse treinamento, esse desenvolvimento, você não vai ter... Produtividade. É. Você não vai ter gente pronta, vai ter gente preparada. Muito bem. Nós queremos muito agradecer a presença da Ana, da Amanda. Nós conversamos nessa edição do Lead Link com a Ana Karina, ex-CEO do Banco BMG e conselheira de uma série de empresas, Shopping Guatemi, Grupo Silvio Santos, Biolab, 2W, Ecobank, uma porção de empresas aqui e também recebemos a Amanda Coura, diretora da Suno Asset. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer participar aqui. E nós agradecemos também a Casa Lead, que nos recebe sim. E agradecemos também o apoio do Inove Banco. Tchau. Até a próxima. Até. 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 Tchau. 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 Obrigado.